Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou o cantor Gabriel Ferreira, também conhecido como cantor do Papa. Quando o Papa Bento XVI esteve aqui em Guaratinguetá, aqui no Brasil, em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança, fui eu que tive a honra, a graça de compor e junto com os meus amigos da Fazenda, cantarmos as boas-vindas a ele. E eu tenho uma satisfação muito grande, que eu tenho alguns nomes de padres famosos que tiveram a participação dos meus trabalhos, como o Padre Antônio Maria, Padre Reginaldo Manzotti, e eu quero lançar um desafio a você que está me acompanhando agora. Você aí com o seu grupo, enfim, vamos deixar você ter a criatividade. Faça um vídeo, igual esse que você está assistindo aí, faça um vídeo e manda aqui para mim. Eu vou postar o seu vídeo nas minhas redes sociais, e o vídeo que tiver o maior número de visualização, receberá um kit do meu novo CD, e esse meu novo CD, terei a participação mais do que especial de Dom Paulo Bos e Dalbó, aqui do Espírito Santo, ele já está gravando comigo. E enviarei para você uma camiseta, enviarei o CD, enviarei o Bunés, e também vou ver a possibilidade de um prêmio em dinheiro. Não perca tempo, vai lá já, começa a fazer, e manda para mim, eu estou esperando. Olha só, só mandar nesse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau. O meu irmão, o meu irmão, você sabia que o rei Davi dançava para o Senhor? Ele bailava para o Senhor, e juntos então, é fácil. Presta atenção, A, E, I, O, S, O. Vamos louvar o Senhor de uma maneira diferente. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, O. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor de uma maneira diferente. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. Bote a mão na testa ao Pai Eterno. A mão no peito, Jesus Cristo. No ombro esquerdo e no direito. Vinde a nós, ó Santo Espírito. Vamos louvar o Senhor de uma maneira diferente. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. Bote a mão na testa ao Pai Eterno. A mão no peito, Jesus Cristo. No ombro esquerdo e no ombro esquerdo e no direito. Bote a mão na testa ao Pai Eterno. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor de uma maneira diferente. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. Se está jadeado, machucado, solidário, venha louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, vamos louvar o Senhor. Chame a criança da juventude, o vovôzinho, para louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor de uma maneira diferente. Vamos louvar o Senhor no A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor. A, E, I, O, U, vamos louvar o Senhor.